O Lênin dá um golpe com sua turma, fecha o país, transforma o negócio no estado totalitário, aí chega agora em 2024 o presidente do maior partido de esquerda do Brasil, resolve homenagear esse cara, e isso não é extremismo. Nota isso, o governo, em vez de trabalhar com a verdade, prefere simplesmente chamar de fake news aquilo que desagrada a ele. E o mais curioso é que, nesse caso, foi uma pessoa conhecida para propagar fake news que começou a fazer isso. E o ministro Paulo Pimenta, que era da Secretaria de Comunicação, notoriamente chamou a facada que o Bolsonaro levou de fakeada. Promoveu um documentário do Brasil 247, promoveu um documentário que basicamente fica repetindo ad náuzio que o Bolsonaro levou a facada, com análises de imagens incríveis. Olá, sejam bem-vindos, ouvintes do Aponto Estudo, seu podcast heterodoxo sobre ciência, filosofia, academia, etc., aqui dentro do Tapa da Mão Invisível. Somos a primeira sucursal do Tapa da Mão Invisível, não é legal? E, antes de trazer o nosso convidado, que já é aqui prata da casa, já esteve no Tapa, um dos maiores nomes do liberalismo no momento, no Brasil, eu diria, fazer o meu merchanzinho de sempre com o concierge de Bitcoin. Hoje a gente vai falar de desinformação. Uma coisa que é informação, é eu informação, eu, grego, verdadeiro, verdadeira informação, é que o Bitcoin é uma das melhores formas de guardar valores hoje. Está aí, é o ouro digital. E, claro que vocês devem ter ouvido falar também de muitos casos de fraude. casos de fraude. As fraudes sempre são de intermediários, sendo que você e o blockchain, onde fica guardado as informações relevantes desse valor que você está guardando lá. Então, para evitar isso, tem o curso do Fux, o concierge de Bitcoin, a consultoria especializada em Bitcoin. Então, recomendo para vocês, eu fiz o curso, saí sabendo tudo do Bitcoin e sabendo me precaver para evitar esses intermediários e comprar diretamente o meu Bitcoin e saber como, a forma mais segura de preservar, que é na carteira física. Então, usem lá o meu códigozinho, tapadamãeinvisível.com.br, barra BTC, código ELI. Então, vamos lá para a nossa conversa sobre desinformação. O convidado de hoje é o Ivanildo III. Nós nos conhecemos há tempos, né, das redes sociais, Ivanildo. Já brigamos, já concordamos, já nos elogiamos e nos criticamos. Então, bem bacana. Seja bem-vindo, Ivanildo. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras elogiosas também. Eu gosto, eu acho que eu estou... Te acompanhar na internet ali é como acompanhar uma série, né? Quem começou a te acompanhar lá em 2010, 2009, é uma coisa completamente diferente de quem te acompanhou hoje em 2024. E eu acho que, sobretudo, é saudável, né? A gente ter essa capacidade de se reinventar, de se reformular, de poder se atualizar, não ficar preso na mesma coisa. Sim, há vários motivos para a gente ir mudando de ideia conforme a gente vai envelhecendo. Eu estou aqui com meus pelinhos brancos na barba para provar que eu estou envelhecendo. Eu só espero que as minhas mudanças de ideia sejam por causa de novas informações verdadeiras, não desinformação, né? E, Ivanildo, quando eu te chamei para a gente conversar sobre desinformação, aí esse podcast tendo um pouco essa aura de especialidade e de academia, de filosofia, como eu falei, de ciência, você ficou preocupado, né? Mas eu não sou especialista nisso. Então, para te tranquilizar, não existe especialista nisso. Então, você é tão especialista quanto qualquer outro, Ivanildo. E, desde que eu te chamei, a gente até adiou um mês a esse podcast, você andou lendo sobre o assunto. Qual a sua visão geral desses estudos que você andou fazendo? Eu acho que a primeira grande coisa que eu notei foi isso. É o que você falou. Não existe especialista nesse assunto. Primeiro porque, assim, o que eu acabo de descobrir, a grande fake news é sobre o impacto das fake news. É isso mesmo. E tinha outros nomes. É extremamente superestimado. É extremamente superestimado o impacto que as fake news têm. Não só a quantidade de fake news que são produzidas, a quantidade de fake news que são consumidas, mas o impacto que a produção e o consumo delas têm nas pessoas. Tudo isso é muito superestimado. E é tratado como uma verdade, assim, a mesma coisa que as pessoas dizem, o céu é azul, ficam repetindo mantras sobre fake news que são basicamente isso. São mantras. É quase uma religião. E quando você para para estudar o assunto, você percebe que de substância ali não tem nada. Eu vejo uma... Quem diz com as palavras mais duras, quem condena mais essa área, não que seja mais insistente há anos, é o Glenn Greenwald. Eu até usei aqui uma reportagem minha sobre a probidade acadêmica do estudo da desinformação, ele disse em fevereiro de 2023, ele disse qualquer pessoa que alegre ser especialista em desinformação ou especialista em sistemismo é uma fraude. Um ano depois, ele falou inventaram essa especialidade de um dia para o outro, tiraram do nada e se proclamaram sou um especialista em desinformação. Apreendi a identificar a desinformação melhor que você. De onde veio essa especialidade? É falsa, não existe. Bem, eu acho que eu no fim até concluí que ele tem mais razão do que desrazão nisso, eu acho que ele exagera um pouquinho nessa retórica, eu acho que é um tema a se estudar e daria para fazer de uma forma mais séria. Eu acho que já estava sendo feito de forma séria, o que é desnecessário é essa inovação de chamar de uma nova área, ou criar termos novos como desordem informacional, que foi usado pelo TSE ao censurar o documentário sobre a facada do Bolsonaro da Brasil Paralelo. Então, eu vejo, eu quero a sua opinião sobre isso, eu vejo como similar à moda. O que é a moda? É uma coisa em fluxo constante, que vai ver as minhas listas aqui, horizontais, não estão na moda agora, eu estou brega no momento. Mas aí passa cinco anos, agora eu estou na moda, agora é legal ter isso. Então, parece que o debate, o grande debate político tem essas coisas. E é uma prova de que o Thomas Sowell tem razão, que é a visão dos ungidos, é o termo que ele usa para a esquerda, mas não é sinônimo exatamente de esquerda, ela é dominante, porque ela pauta o que é a moda no momento nos debates políticos. Então, desde 2016, tem sido a moda falar que o grande problema a ser resolvido eu acho que até a OMS colocou como o principal, a crise agora, acima, inclusive, do enlouquecimento global, é a desinformação. Então, como você vê isso? Eu vou, você falou em moda, né? Eu acho que é um pouco além disso. Essa é uma meta-discursão, é a discussão sobre os termos da discussão, no final das contas. E, colocando num contexto mais amplo, eu vejo isso quase como aristocracia resistindo a uma revolta burlesa. O que eu quero dizer com isso? Recentemente, o publisher do New York Times mudou, esse ano. Quem é o novo publisher do New York Times? O filho do publisher anterior, que também recebeu o cargo do pai. E assim, Barino, você vai olhar a imprensa tradicional, é uma aristocracia do sentido clássico da palavra. As pessoas recebem, os pais recebem, quer dizer, os filhos recebem dos pais os jornais que eles tinham, os grupos de líneas interiores, é quase como um título de nobreza. E nesse aspecto, é, porque você ser o publisher do New York Times, você vai ter acesso a qualquer lugar. Ninguém vai te barrar. É uma posição de poder muito importante. E de onde veio o poder da imprensa? A capacidade de mediar a informação. Todo o poder da ser aristocracia era a capacidade que eles tinham de selecionar e curar aquilo que seria publicado e o que seria dito. Porque para além de você na notícia em si, o enfoque que você dá, quantidade de matérias, quantidade de reportagens, análise que você faz, isso tudo acaba influenciando na dinâmica da informação. Isso é um poder muito importante. A rede social acaba com isso. Do mesmo jeito que a expansão do comércio ali no final do século XVI, XVII, vai fazer com que novos atores comecem a ter riquezas também, comecem a se posicionar politicamente para além da nobreza feudal, a rede social vai fazer com que novos atores consigam ter uma audiência que antes era reservada exclusivamente à imprensa. Porque nem a web em si, o blog e tal, ele não conseguiu fazer isso. Ele não tinha a dinâmica necessária para conseguir capturar a audiência que a rede social tem. Então você vai ter esse novo ator, a nova burguesia, por assim dizer, na rede social tendo um poder que ataca diretamente o poder que a aristocracia que está na imprensa tem. A rede social ela quer se posicionar como neutra porque ela tenta ser neutra. Eu não vejo como as pessoas ficam muito falando do Zuckerberg, né? Eu não vejo que o Zuckerberg ganha tomando um lado. Por ele, ele não tomaria lado. E foi o que ele fez durante muito tempo. Mas a partir de 2016, com a eleição do Trump, começa uma caixa das bruxas. Nossa, quem elegeu o Trump? Ah, não foi a fraqueza da candidatura da Hillary Clinton, não. Não foi a força do Trump, não. Quem elegeu o Trump foi a falta de regulação das redes sociais que permitiu mentiras que foram espalhadas. Quando começa a ter essa caça das bruxas, aí essa aristocracia percebe como o momento perfeito para tentar matar essa burguesia nova ainda no berço. Então, veja que eles não pedem o fim das redes sociais, mas eles pedem que as redes sociais comecem a entrar pela mesma lógica que é a imprensa funciona. E a imprensa vai tentar criar uma série de barreiras como essas agências verificadoras de fato, de fato, essa gente de checagem, que são basicamente formas que a imprensa tem de controlar o que vai ser publicado dentro das redes sociais, que você vai ver. O que é uma agência de checagem costuma ser um grupo de jornalistas que trabalha dentro de uma organização de mídia tradicional que vai dizer o que é verdade e o que é mentira. E você lembra que no projeto de lei das fake news, eu acho que em alguma versão chegou-se a cogitar que todas as redes sociais deveriam ter uma agência de checagem própria, quer dizer, uma agência deveria contratar uma agência externa para poder fazer esse tipo de coisa. Foi uma coisa que se viu no que acompanha os Twitter Files e eu ajudei a fazer os Twitter Files no Brasil, mas eu já cobria antes os Twitter Files nos Estados Unidos e uma das últimas coisas reveladas que Schellenberger publicou foi, ele chamou de Twitter Files CIA. Essa conclusão que a CIA tem a ver é um pouco tortuosa, porque pode não ser, ele está meio que fazendo conclusões ali por probabilidade, não porque ele tem elementos concretos, mas é que tem nomes de pessoas ligadas a essas, justamente essas agências terceirizadas para fazer checagem dentro do Twitter, havia uma pressão para isso dentro do Twitter e algumas dessas pessoas, os nomes dentro dessas agências novíssimas eram ligados à CIA, então tem um, dois nomes ali, mas quando vai para esse lado que começa a ficar um pouco conspiratório, claro que a CIA faz muitas coisas de abordagem cultural, eles chamam até o programa de amigos e narrativas, uma coisa assim, mas o outro lado da moeda que eu acho que é a força principal, uma força cultural que está mudando o consenso, uma coisa que me espantou hoje mesmo uma manchete do G1 de 2018, que era algo assim, criminalizar desinformação daria em censura, dizem especialistas, isso é 2018, jamais dariam isso agora e eles têm... Aparece outra vida, Outro mundo. Exato, e é ontem, meros cinco anos e já mudou tanta coisa, então, por isso que eu vejo o fenômeno da moda como informativo, mas claro que a moda tem propósitos estéticos, essas modas intelectuais que são ditadas em grande parte pela esquerda, pelo progressismo, elas têm outros propósitos, obviamente, mas para dar um exemplo de uma influência ou uma mudança de vocabulário que não veio do progressismo, foi o próprio Trump, que eu lembro que era o Donald Trump que usava mais o termo fake news, aí o termo fake news foi adotado pelos críticos do Trump com vingança, e depois mudaram para desinformação e aí tentam emplacar outros como desordem informacional, isso parece para mim aquela corrida de mudança de termos para o aquecimento global, então, efeito estufa, aquecimento global, mudanças climáticas, e até que vem o secretário-geral da ONU e diz, não, o que estamos passando é pela ebulição global, ele chamou, mas vamos por partes, 2016 eu concordo contigo e você já deu uma dica muito boa que é, eu gostei muito dessa analogia entre os nouveau riche, a nova elite, uma nova, se comparou com os empresários enfrentando as aristocracias tradicionais, você acha bem isso também, você concorda que começou lá por 2016 ou tem elementos anteriores? Eu cresci com essa ideia de que política e mentira eram coisas que andavam lado a lado, não é algo novo assim, exatamente falar de política e mentira, toda vez que eu escutava um discurso político, acho que o normal no Brasil que eu cresci era as pessoas tomarem aquilo com cuidado, político falar alguma coisa, partidário falar alguma coisa, sempre suspeitava, né? E eu lembro que ali por volta de 2010 começou a se ter o MAF, a Militância de Ambientes Virtuais do PT, lembro disso, tenho memória disso, então já se tinha essa organização para tentar influenciar o debate público na internet, que começou a ser aqui no Brasil foi a esquerda, de forma organizada, etc e tal. O que tem a partir de 2016 é a ideia de que a direita não pode fazer isso. Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, Júlio, aqui do Tapa, tenho 15 anos de experiência na área e estou disponível para trabalhar com você. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, o Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos da realidade da sua empresa. E os resultados desse trabalho já estão no ar. O Executivo Financeiro acabou de fechar o seu sétimo cliente, atingindo empresas de todos os segmentos, seja indústria, comércio ou serviço. Envie um e-mail diretamente para o julio em julio.executivofinanceiro.com.br e marque uma conversa gratuita de uma hora para que ele conheça a realidade da sua empresa e você possa entender a metodologia de trabalho do Executivo Financeiro. Voltamos ao episódio. A grande mudança que vai ocorrer é essa. E eu acho que essa é toda a questão desse debate, sendo bem sincero contigo ali. Como eu te falei, a imprensa tradicional sempre teve essa questão de ser mais aberta a ideias de esquerda no geral, ao progressismo no geral. A rede social chega rompendo com isso. Você tem novos atores que vão ter audiências tão grandes quanto a imprensa tradicional, mas não concordam com o que é falado, o que geralmente é dito pela esquerda. E esse é um incômodo. Não é sobre fake news, não é sobre notícia falsa, incômodo não é isso. O incômodo, é claro e evidente a essa altura, que é simplesmente o fato de que pessoas de direita têm audiência. Não é sobre extremismo. A Gleisi, dia desse, estava publicando, o presidente do maior partido da esquerda do Brasil, publicou no Instagram uma exaltação à Lênin. Como é que isso não é extremismo? Isso é extremismo quando ele é de direita, não importa, o cara vai lá, dá o golpe. Antes do Lênin assumir o poder, literalmente tinha uma assembleia constitucional tentando fazer reformas liberais, tentando levar o país para um lado mais da literal democracia liberal. O Lênin dá um golpe com sua turma, fecha o país, transforma o negócio no Estado totalitário, aí chega agora em 2024, o presidente do maior partido de esquerda do Brasil, resolve homenagear esse cara, e isso não é extremismo. extremismo é literalmente só quando os outros fazem. Pois é, eu lembro do início do YouTube, eu fiz o meu canal no YouTube em 2006, estava bem no iníciozinho, e até 2010, mais ou menos, o YouTube era o reino dos ateus, dos heterodoxos e dos críticos do feminismo. Eu mesmo acompanhava, tinha vários canais enormes que venciam o sarrafo no feminismo como ideia e nas militantes. Então, talvez, mais ou menos nessa época, eu também acompanhei e sou crítico há quase dez anos do identitarismo, dei esse nome bem cedo, inclusive, só agora em inglês que estão usando identitarianism, mas o woke é o que pegou. Então, eu concordo contigo que havia motivos de pânico da elite diplomada, progressista, que compartilha certas ideias, que eu compartilho também, você também deve compartilhar algumas dessas ideias, mas o problema era esse, que a massa ignara não é facilmente domável por essas ideias. Só que, o que nos interessa mais é, tudo bem estudar esses fenômenos sociológicos, e a sociologia sempre vai ter essa dificuldade de introjeção de valores. Claro que, como valor de objetividade, qualquer atividade acadêmica deveria ter, pelo menos, prezar por isso e tentar fazer isso, não abraçar o pós-modernismo e dizer que é relativo e o melhor que a gente pode fazer é dar a nossa opinião. Mas, você que fez direito, como eu descobri agora, e até estudou mais marketing do que estudantes de marketing, onde você vê, você consegue perceber uma guinada de queda de rigor no que está vindo da academia para estimular essa reação ao populacho, tendo voz e ouvindo o que iria nas redes sociais que não era a mensagem dessas elites, você vê uma ruptura ou é a mesma coisa feita nas coxas, para usar uma expressão, que uma das agências de checagem falsamente atendeu o racismo, foi sempre feita nas coxas ou teve uma guinada de queda de qualidade do trabalho? eu acho eu acho que depois de 2016 quando a câmara de analítica depois de 2018 com a eleição do próprio Bolsonaro aqui no Brasil acho que sobretudo entrou num círculo vicioso as pessoas têm conclusões e elas vão atrás de evidências para essas conclusões quando você quer fazer um trabalho científico rigoroso você tem suas hipóteses mas você não vai atrás de evidências para as hipóteses você vai atrás de evidências quaisquer que sejam elas aqui eu vejo o contrário as pessoas têm conclusões e elas vão atrás de evidências que confirmem as conclusões eu estava vendo um relatório da NetLab antes de começar que eu acho que inclusive é uma das coisas que a gente deveria falar aqui e lá nos relatórios falando sobre as enchentes do Rio Grande do Sul falando que o YouTube ajudava a monetizar propagadores de fake news sobre as enchentes do Rio Grande do Sul um dos vídeos citados como exemplo da NetLab é um pastor que fala que a chuva no Rio Grande do Sul são culpadas ocorreram porque as pessoas não tem deus no coração o Brasil está perdendo deus no coração por isso que a chuva veio eu discordo eu discordo disso eu não acho que esse seja motivo da chuva mas como que você vai dizer que isso é fake news isso é uma opinião religiosa e você percebe tanto que tem lado que se fosse um imã muçulmano falando exatamente a mesma coisa não estaria no relatório se está lá porque o pastor é conservador considerado conservador aqui no Brasil tem essa opinião aí rotula como fake news eu não vejo uma teoria da conspiração nisso eu não acho que seja tem uma centralidade alguém por trás vamos atacar essas pessoas não eu acho que como o Hayek falava muito bem tem tudo que é fruto da ação humana fruto do planejamento humano eu acho que a gente está num sistema de incentivos extremamente perverso nesse aspecto em que você discordar disso daí vai te fechar as portas dentro do NetLab por exemplo quantos pesquisadores que não são de esquerda nem pedindo pesquisadores de direita quantos pesquisadores que não são de esquerda dentro do NetLab qual é a diversidade de opiniões que existe dentro desse laboratório qual é a diversidade de análises é inexistente e vai continuar inexistente porque discordar disso é discordar da vaca sagrada que fake news existe que fake news faz mal e que a gente tem que combater e só existe uma forma de combater que é o Estado controlando que são todas afirmações são todas hipóteses até plausíveis mas para fazer ciência você precisa de dados e evidências você precisa colocar essa prova nada disso vai colocar na prova sim é e para pegar um exemplo desse ano fatídico de 2016 então a grande narrativa foi que Trump foi eleito por causa de fake news e é engraçado como essas coisas se reproduzem no Brasil parece até de propósito de imitação mas eu acho que não é de propósito em relação aos Estados Unidos o que acontece lá costuma demorar uns dois anos e não chega aqui ah sim sim com certeza e no caso foi disparo em massa de mensagens e o vocabulário é importante eu não quero ficar muito decidindo nessa questão da moda e cultural mas assim como na moda a cor ou a listra ou o tecido marca o que é a moda daquele tempo se você acompanhar quantitativamente o vocabulário escolhido marca a moda ideológica do momento e esse termo disparo em massa de mensagens foi usado por quem? por um jornalista famosa na Folha de São Paulo alegando isso sobre a a campanha do Bolsonaro que isso teria sido importante para a Gio Bolsonaro disparar em massa de mensagens no Whatsapp você chegou a ler essa reportagem? cheguei mas podemos é que eu acho bizarra que a bichete não está no corpo do texto sim isso a gente chama de lide enterrado no jornalismo eu não sei o que aconteceu não sei se foi a Patrícia Campos que não escreveu a manchete o editor que escreveu por ela mas a primeira vez que eu li eu realmente fiquei meio chocado porque a manchete é bem grave não tem nada daquilo no texto sim então vamos então para o caso que pode ter inspirado a Patrícia que foi da Cambridge Analytica que era uma empresa de marketing digital que a acusação isso eu lembro no Facebook tinha vários joguinhos e esses joguinhos eram gratuitos mas não existem gratuitos se parece gratuito você está pagando de um jeito que você não está sabendo e no caso era dados então tinha vários joguinhos no Facebook que coletavam dados esse era o propósito do joguinho a Cambridge Analytica não sei se usava jogos mas aí foi acusada de usar eleitoralmente para favorecer o Trump e aí uma das coisas que mais chamou atenção na época é que a quantidade de visualizações a quantidade de pessoas atingidas pelas campanhas do Trump que supostamente também inventaram que tinha agentes russos isso aí envolve mentira mesmo mentira até do setor da inteligência simpática aos democratas então um número que surgiu na época 126 milhões de cidadãos americanos viram a tal da suposta desinformação propaganda russa pro Trump no Facebook mas aí só falavam nossa que número impressionante 126 milhões só que aí proporcionalmente é que a coisa pega essa é uma das principais formas de mal uso de estatística ignorar a taxa base então esse número 126 milhões não é muito significativo porque as pessoas principalmente na época de 2016 estavam super viciadas no Facebook não representava 0.004% do conteúdo que os americanos viram no Facebook isso é de um artigo da Nature que eu usei para uma reportagem de deserto vou colocar nos links do episódio mas só para representar e é um de vários exemplos que esse artigo da Nature dá e eu fiquei muito contente de ver esse artigo que bate nessa área então ele dá três das principais crenças dos especialistas em desinformação que são falsas e uma delas é a primeira que eles vão que não é verdade que o usuário médio das redes sociais vê muita desinformação e quem vê muita desinformação é uma minoria das pessoas e elas veem isso porque elas querem ver então não é que elas são vítimas de bolhas elas são agentes da própria bolha elas que buscam aquele conteúdo então eles dão um exemplo eu fiquei bastante impressionado com esse artigo porque a Nature andava sendo não tanto nem sempre na sessão de artigos técnicos mas sessão de notícias e opiniões a Nature tinha viés e tem ainda progressista mas esse artigo acaba com essa moda da desinformação você deu uma olhada nesse artigo mas eu acho que vamos comentar essa primeira crença falsa que eles dão que é mentira que as pessoas o usuário comum das redes sociais vê muita desinformação isso pareceu verdadeiro para você essa conclusão eu acho que mais uma vez eu gosto desse artigo porque ele fala uma coisa ele consegue entender a cabeça do pesquisador você vê uma causa você vê algo que aparentemente correlaciona com aquilo nossa vou juntar duas coisas mas eu acho que isso sobretudo mostra como esse setor realmente não tem ninguém especialista não tem ninguém pesquisando tem pessoas querendo chegar em conclusões por quê? como eu te falei antes a gente cresceu sabendo que politicamente a gente cresceu sabendo que as coisas que envolvem políticas são mentirosas por mais que a gente tenha contato com elas isso não significa que nós vamos acreditar nelas sim e isso parecia ignorar um conceito básico sobre a rede social que é a gente não vê só uma coisa na rede social você e qualquer pessoa aqui lembra o primeiro vídeo que você viu hoje? estou me perguntando segunda-feira hoje? não acho que não ninguém faz ideia dessas coisas a gente passa é rápido etc e tal é um tipo de mídia que não te permite ter grandes histórias tão fabulosas etc não te dá esse canhão de mudar a mente da pessoa por mais que justamente pelo excesso de informação isso me dá até um pouco aquele negócio admirável muito novo que você ia ter tanta informação que a informação real ia acabar sendo escondida acontecer o contrário tem tanta informação que a informação mentirosa ela acaba aparecendo só para quem vai atrás dela e essa é outra questão que os pesquisadores desse assunto no Brasil sobretudo parecem ignorar que é o consumidor de desinformação de fake news do que é que seja quer consumir isso sim a oferta de desinformação existe porque existe uma demanda para desinformação muito específica nesse artigo mesmo ele fala que 6% de todos usuários de youtube eram responsáveis por 80% do consumo do consumo de vídeos extremistas na plataforma então você vê que era uma coisa muito concentrada no grupo de pessoas que queria consumir aquilo enquanto todo o resto dos usuários simplesmente não se importa com isso ou quer fazer outro tipo de uso uma pausa na nossa programação você tem interesse em ter uma planta solar com alta rentabilidade gerando renda mensalmente para você ou tem dívidas com nosso amigo estado e quer pagar com descontos e parcelamentos em mais de 60 vezes então a Proteus Associados é a consultoria para você conheça os serviços da Proteus consultoria focar em aumentar a geração de caixa e tesouraria dos seus clientes acesse os serviços Proteus via QR Code que está aqui na tela no descritivo do episódio ou no site proteusassociados.com.br voltamos ao episódio e isso pensando aqui no Brasil você vê o Alexandre de Moraes repetindo diversas vezes que as redes sociais foram instrumentalizadas pela extrema direita certo e que as redes sociais lucram com a instrumentalização que foi feita nenhuma das coisas é verdade a rede social não lucra com o extremismo simplesmente porque é uma parcela imúscula se a rede social pudesse apertar um botão e eliminar todos os problemas dela certamente eliminaria o senhor Zuckerberg desenvolveu algo parecido não tem como fazer isso simplesmente não tem como é muito subjetivo para você conseguir fazer algo desse tipo e ele tem um lance que o Alexandre de Moraes está repetindo não mas as redes sociais foram instrumentalizadas elas deixaram ser usadas elas elas agrupavam as pessoas em algoritmo o algoritmo agrupava as pessoas extremistas ele não vê que não foi isso que aconteceu as pessoas é que se agrupavam sozinhas o algoritmo na verdade de todos os estudos que a gente tem ele na verdade consegue fazer com que conteúdos diferentes desses dos extremistas acabam chegando ainda para essas pessoas e assim eu acho que isso bate muito com a experiência de qualquer usuário você vai no Twitter acho que é um dos poucos lugares que eu vejo discussões sim sim debates debates pessoas que se contradizem e no meu eu vejo as pessoas vendo outras elas me respondem falando eu nem te sigo e você continua aparecendo para mim eu penso porra que é um algoritmo horrível né está me levando para a gente aleatória sim eu sinto falta também de contas que eu cliquei em seguir né parece que é um problema que essas diferentes redes sociais acabam enfrentando você clica lá no botão seguir mas aquele criador não está produzindo que chama mais atenção então existe um incentivo econômico porque se você vive de anunciantes você vai querer mostrar o conteúdo que vai trazer mais a nossa decisão de assinar um certo canal ela sempre vai ter um conflito com o que é que chama mais atenção então até assim um conflito interno nosso porque eu vou clicar lá quero assinar esse canal porque é informativo vai fazer uma pessoa vai me fazer uma pessoa melhor né vai lá tem só de sobre ele é focado em gráficos ele faz mapas de dinastias e tal muita informação histórica eu quero ver isso mas aí o fast food informacional fica me atraindo para o entendimento é um ótimo termo né o fast food informacional me atrai assim como o fast food normal e eu tenho que tentar né controlar o ambiente se eu não consigo controlar a minha força de vontade ali fazendo scrolling então é um dos problemas então se o algoritmo merece crítica se até que ponto ele te ajuda a evitar o fast food informacional e por falar nisso é uma das coisas que a gente viu nessas agências de checagem que era a checagem de piadas né então era quando ultrapassava o limite entre o tema que é o que é verdade ou falsidade e entrava no campo do ah não é isso porque se uma pessoa acreditar que isso é verdadeiro então isso é desinformação a gente tem que corrigir é sério e o que essa pessoa vai fazer com essa crença recém-adquirida de que o Bolsonaro tomou café da manhã com a Greta Thunberg num trem o que que ela vai fazer qual é o grande dano ao mundo que a piada tá causando então eu realmente não entendo mas um exemplo que eu ia dar do artigo que a gente leu da Nature é que é justamente do algoritmo né que ele reflete as preferências da pessoa até às vezes são preferências incontestas como que eu tô falando e eles mediram por exemplo o Facebook né o Facebook tá caindo claramente em poder né em software que isso eu tô usando menos mas há pouco tempo atrás ainda é ele ainda tem mais gente do que o Twitter tem mais alcance e a grande é uma rede social com pouquíssimas pessoas o poder a influência que o Twitter tem é porque quem usa o Twitter no geral pauta as outras redes sociais sim exatamente e bem aí o que aconteceu que eles dão como exemplo nesse artigo quando diminuiu o uso na Bósnia na Bósnia e em vez das pessoas melhorarem e ficarem menos tribais e brigar com o outro lado foi contrário né elas pioraram no tribalismo quando o uso do Facebook diminuiu então já é um problema com essa relação de causa e consequência que é sugerido repetidamente esse caso da Bósnia é muito bom assim como exemplo de tribalismo né porque Bósnia foi um país que passou por uma guerra civil sangrenta no final dos anos 90 ali dissolução da União Soviética foi uma guerra civil congenocídio até entre os bósnios e os sérvios que são bósnios e vivem ali na Bósnia era uma guerra que envolvia a étnica era uma guerra que envolvia a religião então você tem o lugar perfeito pra essa ideia que o tribalismo do Facebook exacerba polarização acontecer e você na hora que você media você viu o contrário sem o Facebook o tribalismo aumenta e faz sentido Facebook que te permite facilmente achar posições contrárias às suas se você quiser e até se você não quiser por quê? dependendo do que os seus amigos falam com quem eles falam com quem eles fazem com quem eles compartilham vai chegar em você contra a sua vontade e você vai ser obrigado a ver a gente perdeu isso mas eu lembro que no começo do Facebook rolava muito isso a pessoa compartilhava alguma coisa aí vinha uma tia um parente e fala nossa como você compartilha isso você fala mas eu estou na minha página compartilhando as minhas coisas tinha essa briga mas eu acho que isso é uma dinâmica que era repetida pra muita gente e mostra como é mais complicado do que falar ah o algoritmo não é só o algoritmo o algoritmo acaba sendo um reflexo de como você vive e se você vive num ambiente mais ou menos saudável você vai encontrar pessoas que discordam de você e você vai ter a oportunidade de interagir com elas a bolha de verdade é fora da rede social quando você vai falar sobre política fora da rede social você vai falar onde? você vai no encontro de partido você vai no seminário você vai em lugares que todo mundo já concorda com você a rede social é um dos poucos lugares que você vai falar de política e tem o risco de alguém que discorde de você e eu vim falar com você também verdade esse seu ponto sobre a presença do debate no Twitter é muito bom porque uma piada que eu fiz um tempo atrás uns anos atrás onde tem debate no Brasil fora de ano eleitoral aquilo que chamam de debate entre políticos porque eu nem chamo de debate aqui é sempre tarde da noite onze e meia da noite lá no Roda Viva quando tem debate às vezes é só uma entrevista então assim parece que debate no Brasil é quase tão tabu quanto pornografia porque pela tarde da noite é mais fácil ver o cine privê do que o debate no Brasil é verdade é verdade e puxando isso o problema não é acho que por isso que até que no Brasil o incômodo é maior porque existem países que existe essa tradição de debate público os Estados Unidos é um bom exemplo a Fox não recebe esquerdista pra discutir com âncora é divertido CNN é a mesma coisa na Argentina a Argentina humilei o que ele fazia por anos era ir no programa no horário nove da televisão argentina ficar lá defendendo o ponto dele acho que na Alemanha também existem países que tem uma tradição de debate político mais viva no Brasil isso era inexistente na Argentina nunca teve nada parecido eu acho que o incômodo da rede social vem porque vem com isso com muita força pela primeira vez você está tendo um debate político 24 horas por dia 7 dias por semana isso incomoda quem está no poder e eu falo poder lá pro senso não é só o poder quem está no governante de plantão todas as estruturas de poder você está sempre sendo inquestionável você não poder mais o Lula fala eu duvido que o Lula fale mais de variedades hoje do que ele falou primeiro e segundo mandato dele e agora está tudo gravado e todo mundo comenta sim eu não sei na sua experiência mas na minha tem duas formas de eu dar uma viralizada até onde dá para prever isso porque 60% é imprevisível o que vai viralizar ou não eu viralizo quando eu confirmo alguma crença de um atributo político que todo mundo está querendo que seja confirmado então quando eu dou uma lacrada ou uma nitada que para mim você falou em Bósnia e Sérvia tem também a rivalidade de Paquistão com o Índia aí o que eu soube é que a língua urdo do Paquistão é a mesma hindi da Índia só que é por motivo político que dão nomes diferentes pode ser verdade errado então para mim é a mesma coisa de lacrar e imitar é a mesma coisa só em línguas diferentes de povos diferentes então tem esse modo que é confirmar as crenças é falar a favor da bolha outro modo que é até uma coisa que o mesmo nome que me veio na cabeça é o Rodrigo Gassi quando você faz uma coisa bem apurada e também topicamente importante naquele momento então se você tem aquele senso de jornalista o que as pessoas querem saber agora é isso você faz um bom trabalho de apuração ou seja o público valoriza a qualidade sim o público não é então o público é tribal o ser humano é tribal aquela dualidade que eu sinto entre consumir informação de boa qualidade nos vídeos e consumir besteira e vídeo curto engraçado é assim e faz parte da vida também quero ter entretenimento eu quero ter informação eu quero ter entretenimento às vezes uma coisa confia com a outra aí a gente entra em coisas mais arcanas e mais de alto nível que é não é a solução é a trade-offs você faz uma coisa você paga por isso em outro lugar o cobertor é curto por quase tudo mas vamos voltar um pouquinho a contextualização histórica dessa mania de desinformação que pelo visto já que está saindo na nature está começando a enfraquecer então lá em 2016 Trump não só o Trump o Brexit vamos falar de todos e o Rodrigo Duterte também é importante o Rodrigo Duterte é outro populista em meio das Filipinas foi também em 2016 então teve três grandes eventos e o Bolsonaro como você falou tem um delay no Brasil o Bolsonaro em 2018 e até aquele momento essas elites eu nem sei que termo usar porque às vezes eu acho que tem que ter elites também é uma utopia achar que dá para eliminar as hierarquias humanas é uma utopia de esquerda inclusive eu gosto do que o Jordan Peterson fala o máximo que a gente pode fazer é que essas hierarquias sejam baseadas em competência em vez de vieses então aconteceu isso em 2016 Duterte Brexit Trump depois em 2008 Bolsonaro e aí houve uma reorganização inclusive eu vi especialistas em inteligência americana mostrando que internamente as agências de inteligência americanas estavam o que a gente faz isso está preocupante ameaça a democracia porque o povo estava votando errado e aí veio uma das coisas que apareceram foi o Poynter Institute mas ele foi fundado em 2015 por isso eu até te perguntei se podia ser um pouco antes eu acho que é um pouco antes as sementinhas do que está acontecendo agora são até anteriores a 2016 eu sinto isso bastante também no caso do Bolsonaro eu acho que a sementinha do que a gente vê agora é a primavera árabe dos protestos em 2013 que inclusive eu acho que é eu acho que inclusive é curiosa como a rede social deixou de ser essa arma de libertação da democracia de organização popular pela a mesma imprensa que pintou a rede social na primavera árabe desse modo pinta a rede social hoje como essa máquina de fake news e mobilização não é uma mobilização popular tem isso mobilização como uma rebelião uma revolta apesar de ser o mesmo instrumento sim pois aí quais ferramentas criaram então foi a primeira delas foi a mesma coisa com a ebulição global lá vamos dar um nome chamativo para isso é um desinformação fake news e vamos insistir que esse é o problema que a gente tem o problema principal que a gente tem é isso não é qual nível é o mercado brasileiro por exemplo eu gostaria que isso estivesse no topo das discussões às vezes eu penso que eu sou um liberal de ocasião porque ocasião exige no Brasil já pagamos um preço muito alto pelo Estado enfim mas fora isso quais soluções então como eu já falei o ponto do Instituto que essa organização fundada em 2015 com dinheiro de Soros sempre tem dinheiro de Soros que ele é um certificador então aquela coisa centralizadora lembra a academia te dou o diploma agora você faz parte dessa profissão então vem das guildas mediatais e nós somos os certificadores então já tem essa arrogância que depois se produzir em arrogância de eu sei quem é desinformação eu digo que você é um bom encontrador da verdade buscador da verdade aí o Pointer certificou agências no Brasil como a Os Fatos a Lupa etc e aí eu acho que até aí tudo bem se foi só para sinalizar tem as notas da comunidade no Twitter agora no X no Elon Musk que é uma ótima coisa só sinaliza não faz mais nada o problema dessa onda do Pointer Instituto das checagens no jornalismo eu vejo como dois problemas principais em que eles estão muito próximos da censura eles estimulam eles sinalizam aí eles falam ah mas foi o governo que derrubou não fui eu ah foi a rede social que derrubou tá mas você sinalizou e sugeriu fortemente que ele não deveria ser aceito numa democracia pujante deveria ser removido da vida pública uma breve pausa para uma propaganda especial nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios graças a ampliação do número de episódios estamos agora com o espaço disponível na nossa grade se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional o Tapa é o programa para você anunciar temos patrocinadores de muito tempo que atestam patrocinar o Tapa vale a pena caso você tenha interesse em saber mais nos envie um e-mail contato arroba tdmi de tapadomeiovisível ponto com ponto br se você está ouvindo esse anúncio o seu cliente também pode estar ouvindo voltamos ao programa é tipo o Oppenheimer fazer a bomba atômica e achar que ninguém ia usar é exato e o outro problema que eu termino meu raciocínio é que checagem é parte do jornalismo é como eu tenho um pouquinho de implicância não muito mas consciência de dados mas consciência não tem dados só o termo me parece suspeito mas eu sei que a área não é então parece a mesma coisa a agência de checa de checa o que o jornalismo estava fazendo antes de vocês surgirem não estava checando nada não estava apurando sempre foi na alma do jornalismo apuração eu acho que quando uma coisa é posta num pedestal já é suspeito em si que é parte do processo aí foi desacoplado e colocado no pedestal olha isso é mais importante porque jornalismo normal não é não é então esses são os meus dois centavos sobre essa ascensão das agências de retagem vamos falar um pouco delas qual a sua experiência com as agências de checagem no Brasil o principal exemplo que me vem à cabeça quando a uns fatos se revelou mais do que enviesada ela trouxe militantes identitários para ficar falando falsidades como fazer nas coxas uma expressão racista então ela trouxe desinformação mas é a permitida do ativismo de esquerda eu acho que essas agências de checagem no geral para além do que você falou porque para para pensar a agência de checagem ela quer ter um poder que a imprensa tradicional não tem ela quer se colocar como árbitro da verdade que no geral a imprensa tradicional publicava o que ela achava como fácil a imprensa tradicional se falava a gente erra ainda tem barrigada a gente consegue errar a agência de checagem não ela vai falar olha eu olhei e eu sei o que é verdade eu sei o que é mentira acima disso tudo e a agência de checagem vai se ver como isenta eu acho que esse é o grande problema em todo esse complexo de desinformação que existe quem está por trás dele quer fazer você acreditar que ele é isento numa área em que é impossível você ser isento porque no final das contas quando você está checando ali eu não me odeio você está tomando uma decisão política na hora que você diz isso aqui é verdade isso aqui é mentira vou te dar um exemplo eu acho que foi o Elon Musk que falou que se você não foi o Elon Musk acho que foi o Trump enfim foi um desses debates recente que ele falou que se você tomasse o dinheiro de todos os bilionários dos Estados Unidos você não conseguia sustentar o governo federal por nove meses a agência de checagem foi lá descobriu que eram oito meses e colocou falso aí cara aí você vai me dizer que isso é uma decisão política que se fosse com o Biden eles teriam falado não, é quase lá sabe que está tudo bem isso é uma decisão política na hora que você admite pra você que você é um ser humano com vieses e você na hora de checar você vai ter o seu viés também você vai ter suas predilições e aquela é apenas mais uma peça de informação para o leitor decidir mas não é isso que a agência de checagem faz a agência de checagem diz eu tenho a verdade a verdade está comigo ignorando que os jornalistas da agência de checagem o processo de checagem tudo mais a quantidade de informações que uma pessoa pode ter é simplesmente aberto a falhas porque é como nós seres humanos funcionamos eu acho curioso isso também você lembra da história do Hunter Biden? sim do notebook dele eu acho isso exemplar a respeito de toda essa história de agência de checagem o New York Post publicou a história a imprensa tradicional primeiro não repercutiu depois quando começou a repercutir foi para dizer que a história era esquisita aí vem um conglomerado de pessoas que não dão nome mas se dizem especialistas de inteligência acima uma carta quase que anônima dizendo que aquilo ali tinha cara de ser desinformação russa toda a imprensa compra aquilo de forma completamente acrítica simplesmente acredita essas pessoas estão dizendo que deve ser verdade faz pressão nas redes sociais para que aquela história não seja espalhada as redes sociais cedem e hoje a gente descobriu que a história do New York Post publicou era completamente verdade no início ao fim não tinha nada de mentira era tudo ali tudo que estava ali era verdade nada era mentira então eu acho que as pessoas ficam vendo muita conspiração eu vejo sobretudo arrogância é o tipo de certeza é o tipo de certeza que você tem que ser só um intelectual teria uma pessoa comum jamais teria esse tipo de certeza sobre o que fala é curioso esse ótimo exemplo que você deu me lembra até a mentalidade do pessoal eu estou escrevendo um artigo agora sobre divulgação de ciência e viés político na divulgação de ciência com pouco no Brasil mas eu lembro do pessoal falar eu acho que eles pegaram isso do Asimov que é melhor você estar menos errado então falar que a terra é esférica é errado não é tão errado quanto falar que ela é chapa que ela é plana aliás por outro xingamento fácil demais terra planilha então é algo até contra nesse sentido que você deu que eu achei bem informativo vai contra o projeto da verdade na verdade porque o projeto da verdade da filosofia da ciência da investigação intelectual em geral e podemos incluir investigação policial eu introduzi um livro inteiro de filosofia da ciência que o principal que faz é essa a ciência não é especial ela é uma forma de investigação como as outras e ela vem do senso comum só que crescido de instrumento crítica e debate como a gente estava falando então essa busca da verdade é uma virtude do investigador ser humilde e essa humildade envolve coisas como não ter a hipótese de estimação como você estava falando antes até o Xandão está com a hipótese de estimação de que o Felipe Martins estava nos Estados Unidos numa data em que todos os indícios melhores indicam que ele não estava lá naquela data o Xandão tem mais hipótese de estimação do que ele já teve de cabelo a vida inteira é verdade o inquérito de fake news posso estar errado não vou ficar aqui com a minha hipótese de estimação o inquérito das fake news é uma grande hipótese de estimação de Alexandre de Moraes que ele não consegue mais dar pra trás nessa altura que era que existia um complô uma rede de pessoas propagando fake news estamos há 5 anos quase 6 investigando essa rede esse complô e nada disso aparece talvez porque não existe talvez e vamos lembrar que foi gerando brotos e brotou da milícia digital acho que quando você tem uma investigação de um órgão estatal tão importante quanto o STF chamada milícia digital o que me remeteu eu falei isso há alguns meses chamou muita atenção mas gente isso não é óbvio que o termo milícia digital em si já sugere aquela velha acusação contra o grupo dos bolsonaristas de ser ligado a milícias do Rio de Janeiro sempre teve claro na minha cabeça então o juiz do STF usar um termo e não o primeiro nem o único é o vocabulário por isso que eu insisto naquela questão de moda cultural e vocabulário o vocabulário do Xandão é todo progressista nessas questões pode ser que ele não seja um progressista típico nem um esquerdista típico afinal ele se orgulhava de sair queimando maconha agora está provando a maconha mas ele para dar outros exemplos ele fala muito em discurso de ódio não há uma só lei com esse termo no Brasil desinformação é todo o mesmo papinho então aí mais uma vez o Milor que está correto a ideia dessa área da desinformação já está ficando velha e as ideias quando ficam velhinhas se aposentam no Brasil vamos dizer o Milor isso que você falou eu acho interessante na questão da hipótese de estimação para além do Alexandre Moraes ter várias hipóteses de estimação dele acho que a pandemia foi um grande laboratório disso foi um grande laboratório de discurso que eles queriam que virasse lei e de como isso tudo é errado acho que o melhor exemplo é a questão das máscaras o Brasil provavelmente vai ter sido um dos países que mais se obrigou as pessoas a usarem máscaras exato acho que a gente foi um dos últimos a liberar assim em 2022 a gente estava usando máscara era obrigatório o uso de máscara em vários lugares do país você falar que aquilo não dava certo era encarado como fake news você falar que a obrigação do uso de máscara era você ia na Globo e era qual era o discurso da Globo sabiamente a fake news vai contra os estudos vai contra os especialistas finalmente emendiram isso de verdade a Cochrane fez a Cochrane a revisão fez a revisão de literatura o que é que eles encontraram não vou dizer que eles encontraram que não funciona mas eles encontraram que não é a evidência que funciona para o nosso ouvinte ficar bem claro na cabeça dele claro que se você tem uma máscara como PFF2 que o tamanho do poro é menor do que o tamanho do vírus ou da pequena gotícula que o vírus vai estar dentro claro que fisicamente é plausível que isso tem eficácio só que quando você introduz o elemento humano esse é o problema ainda mais forçado o elemento humano socialmente nem mesmo dentro de um hospital a Cochrane consegue achar a evidência de eficácia exato porque eles não estavam medindo que usar uma máscara diminui sua chance de pegar qualquer doença diminui isso é óbvio é para isso que uma máscara serve em diversas situações o que eles estavam medindo é eu passar uma obrigação para que todas as pessoas usem isso funciona é uma questão muito mais complexa que era confabulada confundiam as duas coisas usar máscara e obrigar todo mundo a usar máscara era uma obrigatoriedade a gente descobriu que não tem evidência que funciona e as pessoas eram tratadas como heredias por falarem isso e até hoje você tem uma certa heresia por exemplo Brasil e você é uma pessoa que fala muito sobre isso o Brasil é o único país do mundo em que crianças são obrigadas a se vacinar contra coronavírus sim o único eu peguei um artigo da Nature que pegou todas as políticas de vacinação de todos os países que as publicam e aí eu peguei lá quais que tinham implementado obrigatoriedade em crianças então dei uma lista lá eram só uns três então a humanidade não está tão perdida assim pelo menos em crianças só uns três a Indonésia foi o mais autoritário de toda a pandemia porque eles implementaram a obrigatoriedade de vacinação em todas as faixas de atalha sem exceção não interessa aí até lá caiu e o Brasil é estranho porque eu acho que isso é parte isso prova a agenda de vengança do governo Lula 3 porque no momento que está o apagar das luzes da pandemia quando a própria OMS já falou que não tem pandemia mais vem a Nísia Trindade a estrelinha do Lula lá que estava antes na Fiocruz que aliás durante o mandato dela insistiram em recomendar a AstraZeneca para menores de 40 anos quando o próprio Reino Unido que inventou essa vacina não estava fazendo isso e nesse período morreu o Bruno Graff e outras pessoas nessa faixa etária menos menor de 40 anos do problema previsto já conhecido que era a trombose contra o citopenia que é coágulo sanguíneo com pouca plaqueta basicamente isso então para dar uma boa notícia para ser otimista além da boa notícia do artigo da Neite acabando com a área o laboratório que mais estimulou a censura nas redes sociais lá em Stanford é o observatório da internet do Stanford era o nome e aliás a comandante dele era René de resta e ela tem ligação com a CIA então para o pessoal que gosta do Chapadinho de Muninho está aí a dica então está sendo fechado esse observatório agora em 2024 já não está funcionando mais então só que aí eu quero saber se a lei de Milor vai continuar valendo então o negócio vai estar até fechado lá e o NetLab lá instalado no FRJ vai continuar ganhando dinheiro público para continuar fazendo basicamente a mesma coisa então o que que isso revelou o que isso revelou nos Twitter files esse observatório ele tinha ele se envolveu é como se ele fosse peça de ferro para parecer que era uma iniciativa da população civil e não do Estado mas era do Estado foi o departamento de segurança interna criado pelo Bush para combater o terrorismo olha só liberais sempre tem razão porque quando foi instalado esse negócio em 2001 o que os liberais falaram isso vai ser abusado esses poderes novos do Estado para investigar os cidadãos em nome de combater o terrorismo vai ser abusado estamos aqui em 2024 e me permita me permita fazer são paríteses liberais e não liberais entendem esse tipo de aviso de uma maneira errada porque às vezes é preciso sim criar certo tipo de instituições dar certo tipo de poderes em um momento para enfrentar algum tipo de ameaça sei lá eu acho difícil você conseguir na segunda guerra mundial você não tem uma economia de guerra você precisava desviar recursos para produzir tanques e caças e tudo mais agora o aviso do liberal de dizer que isso vai ser abusado no futuro ele precisa ser levado em conta também você precisa fazer uma análise de custo benefício esse poder que eu estou dando agora levando em conta que ele pode ser abusado faz sentido a vida isso nunca é feito impressionante exato então para terminar o DHS o Departamento de Segurança Interna pediu ao Observatório da Internet de Stanford mais um conjunto de atores para criar esse sistema de denúncia para derrubar conteúdo na internet e começou com o tema da desinformação nas eleições e depois foi reaproveitado chamava então lá nas eleições de 2020 americanas chamava de parceria de integridade eleitoral o que eles faziam eles tinham um sistema de tickets igual no reclame aqui só que era tudo a portas fechadas era a intranet deles lá então esse tweet aqui tinha sido assim parlamentar democrata reclamando esse tweet está falando mal de mim vocês podem fazer alguma coisa desinformação aí iam lá e derrubaram e derrubaram piadas tipo republicanos a eleição é no dia 10 e era no dia 8 era claramente uma piada derrubaram piadas e esse essa parceria de integridade eleitoral depois virou o projeto virando idade e aí começou a derrubar as opiniões heterodoxas sobre o coronavírus e também derrubaram informações verdadeiras relatos pessoais corretos verdadeiros de coisas que a gente sabe que são efeitos coluterais das vacinas que são infrequentes eu não gosto de palavra raro porque tem certo juiz de valor tão infrequente que é desimportante não eu queria falar os efeitos colaterais das vacinas costumam ser infrequentes enfim e aí derrubaram informação verdadeira derrubaram piada de novo e infelizmente a primeira batalha na Suprema Corte o pessoal da liberdade da expressão acabou perdendo a Suprema Corte mesmo tendo maioria de conservadores nomeados pelo Trump alguns ela permitiu então que o governo dos Estados Unidos possa fazer esse tipo de manobra assim eles criticaram o voto da maioria da Suprema Corte americana criticaram essa atividade concordaram até certo ponto que é uma forma do Estado proibido pela primeira emenda de violar de liberdade da expressão fazer isso com parcerias das plataformas de rede social mas ainda assim eles disseram que não tinha elementos suficientes para dizer que era um perigo presente essa censura continuar então eles não disseram que não era censura eles disseram os o pessoal que está aqui os descendentes não sei o que chama os reclamantes reclamantes isso os reclamantes estão dizendo que a censura continuam sendo perigo presente para eles não é verdade o que pode ser correto então parece que foi mal feito o trabalho do pessoal dos advogados ou foi escolhido de uma forma é que a Suprema Corte dos Estados Unidos diferente da Suprema Corte do Brasil ela evita entrar nas coisas se você acompanha a Suprema Corte americana você vai ver que muitas decisões são decisões que dizem a gente não quer entrar nisso então eles tentam armar de algum jeito alguma forma alguma teoria jurídica que os impeça de julgar aquele negócio eles preferem que as pessoas o povo faz a decisão que seja decidido em outra seara e quando eles decidem eles costumam tentar decidir de uma maneira muito restrita mesmo que isso signifique mesmo que eles saibam que isso vai trazer outros casos em outros casos eles conseguem analisar melhor alguns outros pontos mas esse é um caso que eu tenho um conhecimento maior porque foi um voluntário da CFL que pediu o Freedom of Information Act dos e-mails do Fauci e companhia discutindo isso e eles acabaram sendo parte do caso e é muito curioso que assim ele pediu porque ele trabalhava ele trabalha num lugar chamado American Economic Institute of Research American Economic Institute of Research e esse AIR e eles publicaram a declaração de Rand Barrett isso exato eles publicaram essa declaração e na hora que eles publicaram teve um boom e depois diminuiu assim e eles acharam que era muito estranho muito estranho mesmo estava todo mundo comentando do nada ninguém mais comenta isso não faz sentido aí quando eles pediram os e-mails eles ficaram chocados que era o Fauci e companhia abertamente falando olha não a gente tem que matar isso ainda na ponte fazendo pressão no Google para tirar o link você não conseguia achar você pesquisava no Google você não conseguia achar fazendo pressão em rede social para apagar as coisas e eles continuaram pedindo eles perceberam que o governo não tinha percebido para quem eles estavam enviando aí eles continuaram pedindo até o momento que o governo começou a enviar as coisas todas trajadas as discussões todas trajadas mas em uma delas eles conseguiram notar que até coisas que eram verdade como você falou discussões sobre casos que aconteceram pessoa tinha tomado a vacina e a vacina tinha dado um efeito colateral muito grave naquela pessoa e estava tendo uma discussão sobre isso até isso era algo de censura porque podia fazer as pessoas aumentarem a reticência que eles tinham para se vacinar exatação vacinal exatação vacinal aí eu te pergunto o que é que isso tem a ver com fake news sabe o que é que isso tem a ver com fake news no final das contas é uma discussão é uma discussão e você tem um elemento a mais ah se falar sobre casos vai aumentar a exatação vacinal das pessoas talvez seja isso mesmo sabe talvez a pessoa só saber que ela tem uma chance de morrer porque tomou a vacina ela vai ter que pesar se ela prefere não ver de colônia o vírus talvez tomou a vacina era um debate público com duas opiniões e que o governo americano começou a agir como o Toffoli queria que a Suprema Corte agisse aqui no Brasil como grande editor da sociedade decidindo o que vale e o que não vale e sobretudo decidindo o final do debate que é o qual argumento vencedor e eu fui alvo desse tipo de coisa também eu fiz um ego search uma vez e achei o meu nome num artigo científico é uma coisa que eu sou bem citado no meu trabalho acadêmico mais de 700 citações mas o nome que o meu nome acadêmico é o nome que eu não uso no meu trabalho nas redes sociais eu uso Araújo Júnior que eu não uso nunca eu uso só Elie Vieira então por quê? porque era o mais era o mais raro na academia então coloquei esse como meu sobrenome coloquei um item coloquei JNR em vez de JR então tudo bem pensado pra ser bem singular o modo como o meu nome acadêmico era citado aí eu acho Elie Vieira ué o que que é isso aqui? aí é um artigo de um biólogo brasileiro mineiro inclusive então duplamente parte do meu coração que é biólogo mineiro falou no mesmo papinho ah porque terraplanismo e negacionismo do local negacionismo das vacinas colocando tudo no mesmo balaio tudo é a mesma coisa tudo no mesmo fenômeno e aí o único exemplo que ele tinha de negacionismo depois de falar que negacionismo era isso tudo era uma matéria minha e numa revista médica da Irlanda de baixo impacto inclusive pouca gente vai ler eu trouxe leitores pra ele ao anunciar que isso aconteceu comigo eu não fui muito esperto não mas eu achei que valia a resposta que tem no debate pra mostrar que essa é uma forma de estigmatização de hipóteses ainda em teste ainda em discussão e a hipótese desse meu artigo da Gazeta do Povo dessa minha matéria que ele usou era bem simples a hipótese de que a terceira dose quarta dose quinta dose ela tava criando um fenômeno chamado pecado original imunológico que é o que? você produz anticorpos contra uma versão do vírus que é desatualizada e aí você não atualiza que é próxima o suficiente da nova mas a nova te ataca te faz doente ou seja era possível ainda não sei a resposta pra isso é possível que as doses adicionais estavam atrapalhando o seu sistema imunológico estavam te deixando mais vulnerável a covid e é uma coisa importante se for verdade super importante de investigar e até onde eu acompanhei essa literatura meu acompanhamento caiu quando a pandemia foi encerrada era uma hipótese ainda em debate e quando eu respondi esse cara foi há poucos meses atrás continuava válido era uma hipótese ainda em discussão então o cara tentou me estigmatizar como um vendedor de fake news e negacionista me comparando a quem ele não me acusou de ser um negacionista do holocausto mas ele me comparou com pessoas assim né e é aquela aí que a gente acaba concordando com setores da direita até meio irrazoáveis às vezes que é a esquerda só vive de assassinato e reputação e de cancelamento e tal e a gente sabe que não é exclusivo desse tempo né então eu como alvo desse tipo de coisa é até algo que eu lembrei agora não ia lembrar se você não tivesse comentado desse assunto mas o que mostra mais uma vez ora se o único exemplo que ele tem é uma reportagem de um jornalista brasileiro que reconhece que aquela conclusão é tentativa é uma hipótese não é estabelecida e que até o que o artigo ainda precisava passar para a revisão por pares eu falei isso tudo na matéria nada disso foi suficiente para ele pisar no freio da acusação ele veio acusar do meu jeito isso só reforça o meu ponto aqui que eu fui fazendo durante a nossa conversa que é essa sanha de combate à desinformação é inimiga da verdade não é amiga como ela pensa fazer pelo fundo o que ela faz é tentar interditar o debate basicamente isso e na ciência não existe interdição de debate exato não existe nada mais anticientífico do que você falar se quer questionar isso se quer perguntar se quer pesquisar isso é anticientífico não é o contrário ah mas isso aqui já está comprovado 10 milhões de vezes se comprova 10 milhões e 1 porque se você na milionésima tentativa conseguir ter um resultado contrário é o que precisa ser estudado é o que precisa ser debatido é o que precisa ser discutido ainda e eu acho que no fundo é isso que mais me preocupa sempre bem sincero com você em toda essa questão realmente o resto do mundo está morrendo eu sinto isso mas no Brasil não está morrendo e não vejo como vai morrer você existe financiamento existe estrutura de poder existe muitos interesses para que esse estigma da fake news do que quer que seja continue vivo então eu imagino que ele vai continuar vivo sim a gente viu isso recentemente no caso do Rio Grande do Sul o governo foi pego de surpresa pela magnitude do desastre e honestamente não vou ficar aqui culpando não vou ficar culpando Eduardo Leite não vou ficar culpando Sebastião Mello me pareceu que o estado brasileiro agiu como sempre age atrasado ineficiente sem dar conta sendo que ali você tinha uma magnitude tão grande que ficou óbvio e evidente para todo mundo eu cheguei até falar com amigos gaúchos perguntando para ele gente mas como é que é realmente se não tivesse voluntário o governo estava pronto todo mundo não não sem condição ainda bem que veio muita gente de fora ainda bem que veio quem não estava atingido ali em Porto Alex apareceu para ajudar tive amigos que se voluntariaram ali naquele período de pico também para ver a Daniela Lima falar que o salão civil era a cauda longa da fake news e nota isso nota isso o governo em vez de trabalhar com a verdade prefere simplesmente chamar de fake news aquilo que desagrada ele e o mais curioso é que nesse caso foi uma pessoa conhecida para propagar fake news que começou a fazer isso que o ministro Paulo Pimenta que era da secretaria de comunicação notoriamente chamou a facada que o Bolsonaro levou de fakeada promover um documentário do Brasil 247 ou da revista Fórum um desses dois capaz que seja os dois para mim é tudo a mesma coisa promover um documentário que basicamente fica repetindo a de náuse que o Bolsonaro levou a facada com análises de imagens incríveis e com teorias que não explicam que a polícia federal também está envolvida que os médicos da Santa Casa estariam envolvidos etc e tal esse documentário foi publicado o ex-querido ministro da propaganda que acusou os outros de fazer em fake news promoveu ele e hoje o Brasil 247 a revista Fórum enfim todos esses sites de esterba recebem financiamento do governo federal através de propagandas aí querem me dizer que isso tem a ver com fake news que isso tem a ver com extremismo não isso é uma reação para mim clara e evidente ao fato de que hoje pessoas de fora do estávore tinha pessoas de fora da aristocracia que controlavam a empresa tradicional tem uma audiência e a rede social é o caminho para você ter essa audiência você consegue chamar a atenção das pessoas e você não precisa baixar a cabeça para jornal A jornal B partido A partido P enfim hoje você consegue criar o seu próprio canhão de mídia de uma forma muito fácil é só ficar publicando e chamando a atenção das pessoas não acho que isso vai acabar porque hoje a esquerda brasileira depende disso para continuar no poder não acho que é coincidência que o PL 2630 foi tão puxado pelo governo Lula e pelo STF que hoje parecem governar o Brasil em conjunto concordo contigo por isso que eu sempre estou citando o Milor e das ideias velhinhas que se apresentam no Brasil e é uma coisa que se vê em outras áreas quando quando a mesma o que eu acho que é aproximadamente a mesma turma que defende o wokeismo é a turma da antidesinformação pode ter um excludente aí mas se confunde bastante é aquela coisa do sol da visão restrita e da visão irrestrita até porque veja só mesmo que você reconhecesse que desinformação é um problema isso não significa que você tem a resposta que você tem uma solução que seja pior quer dizer que seja capaz de solucionar o problema e que não crie problemas maiores do que o problema já gerado pela desinformação essa ideia de que o Estado é uma ideia muito daquilo que o Sol fala da visão irrestrita e da questão de justiça cósmica de que é possível lidar com a desinformação através de uma autoridade central e conseguir arbitrar a verdade e a mentira e ele próprio diz que ele sabe ele não sabe quando venceu mas uma coisa que ele parece que ele desconfia que venceu é quando param de falar ficam em silêncio e eu estou vendo isso por isso que eu falei do wokeismo que tem a ver com o combate da desinformação que na Inglaterra no Reino Unido agora está tendo uma guinada está tendo uma recuada estão batendo em retirada em massa principalmente o novo governo o partido do Labour ganhou agora o governo o Keir Starmer o novo primeiro-ministro então tipo o PT mas não é o PT porque o partido trabalhista do Reino Unido ele abandonou o projeto socialista em 1995 quando eles largaram uma cláusula 4 do partido que previa que eles deveriam pregar a propriedade coletiva da indústria então quem fez isso foi o Tony Blair o primeiro-ministro que entrou na guerra virar e agora eles estão batendo em retirada e a principal prova disso é que sai um relatório mostrando que a transição de gênero em crianças disfóricas que sofrem de disforia é um termo melhor que crianças trans que não tem evidências de que seja eficaz a mesma coisa das máscaras inclusive pode ser que seja eficaz para uma ou outra mas o caso geral é que não é eficaz nem mesmo reduz o sofrimento dessas crianças com a disforia que é essa vontade persistente de ser de outro sexo mas para resumir a questão então no Reino Unido é ponto pacífico agora tanto que o partido do Labour que é da esquerda que estava mais infiltrado pelo wokeismo abraçou completamente está banindo o bloqueio de puberdade do sistema de saúde em todo o Reino Unido e o que aconteceu no Brasil tem um ambulatório lá na USP que já bloqueou a puberdade de uns 100 crianças e o chefe desse ambulatório Alexandre Sade esteve na CPI da Alesp sobre esse assunto e lá ele difamou um dos principais pesquisadores dessa área o super importante canadense Ken Zucker porque ele é super importante porque ele sempre tem pregado que a maioria das crianças com esse problema desiste de ser trans quando cresce e uns 60% vira gay então ele tem um dos principais estudos a longo prazo acompanhando por mais de 10 anos é uma amostra boa de uns 200 boa para essa área porque é bem raro como o fenômeno é raro é difícil que a amostra é grande mas ele acompanhou meninos que queriam ser mulher e a maioria 90% desistiu quando cresceu e 60% desses são gays ok e aí esse cara que fez a conclusão foi difamado pelo Sade lá na Lespe eu estava até de férias quando eu vi isso e eu tenho que responder aí consegui um whatsapp desse cara eu falei então estou aqui em contato com o doutor Zuck o senhor afirmou super respeitoso eu sei fazer meu trabalho bem só no twitter que eu sou provocador o senhor afirmou tal e tal o senhor disse que ele foi acusado de abuso sexual e que ele e que ele está obsoleto algo assim um sinônimo de obsoleto e ele disse que isso é difamação que se o senhor fosse do Canadá ele te processaria por difamação o que o senhor tem a dizer a minha resposta a minha pergunta foram duas respostas fala com assessoria por que eu vou falar com assessoria de imprensa tem um contato direto do pesquisador e me bloqueou no whatsapp então ele bloqueia não só bloqueia pro verdades ele bloqueia jornalistas chatos que fazem perguntas difíceis mas então e nessa questão também a desinformação até pouco tempo atrás era dizer que o tratamento não funciona ou que é uma má ideia ou que não existem crianças trans e tal isso tudo é desinformação até pouquíssimo tempo atrás questão de três anos cinco anos é incrível então houve uma guinada de opinião então no Brasil até o momento que eu estou vendo o pessoal que defendeu isso até o Joel Pinheiro com quem eu briguei no Twitter por isso por vocabulário que ele falava em crianças trans eu falei esse é um vocabulário enganoso porque você está confirmando que a pessoa vai continuar trans e tem que confirmar porque você está defendendo bloquear a puberdade da hormona e tal a resposta tem sido silêncio então eu fiz um grande tangente aqui mas essa tua acho que é outro exemplo como você deu da pandemia de que essa sanha de cala boca só piora tudo só piora tudo e não só e no Brasil olha eu tenho que fazer uma confissão aqui eu estou evitando tocar nesses assuntos LGBT por causa de ativismo judicial do STF a minha vida meu trabalho é afetado diretamente pelas patacoadas do STF porque decidiram e é uma coisa que eu fiz e que eu tenho que lembrar a mim mesmo que foi importante com o David Agatha a gente mostrou que era falsa a estatística das ONGs brasileiras que o Brasil é o campeão mundial de mortes de LGBT no mundo e essa estatística a exata do ano referente que a gente checou e mostrou que era falsa essa exata estatística foi usada por vários votos de ministros do STF ao criminalizar a homofobia no Brasil pela analogia com o racismo então quando eu vejo gringos eu vou lá para a ONGs eu tenho que explicar para eles o que é o Brasil e que no Brasil a homofobia é um tipo de racismo então nessas todas as questões eu estou falando demais nessas todas as questões são atrapalhadas por essa questão até porque um dos projetos dessa grande tribo dos ungidos que quer combater a desinformação duas utopias combater a desinformação e combater o ódio duas coisas que vão estar acompanhando o ser humano enquanto ele for ser humano né acho que que está tudo muito relacionado e um dos projetos é tentar banir o preconceito pela censura e não vai funcionar não adianta o que você acha que causou esse backlash que está acontecendo em relação a essa questão eu acho que um acúmulo de histórias que as pessoas adoram uma história verdadeira da experiência de vida de alguém foi se acumulando por exemplo as histórias dos destransicionadores eu achei que eu queria ser mulher no meio do caminho mas o caso mais comum é que eu queria ser homem né e e a estranha eu acho que começaram a perceber é que o argumento central do progressismo do identitarismo é o argumento de cuidado e é muito difícil você criticar alguém que está defendendo cuidar dos outros só que aí o que nem sempre é percebido que eu acho bem com a experiência de vida é que às vezes oferecer cuidado é danoso é aquela coisa da criança mimada uma criança mimada ela não é um adulto funcional depois você foi uma criança muito mimada ela é um adulto frágil brigão dá trabalho para os outros porque não aprendeu o limite não aprendeu ouvir não então foi isso claro que tem elementos políticos que deram a guinada no Reino Unido mas a própria evidência a própria verdade da evidência científica eles tinham um grande clínico era tudo centralizado chamava clínica Tabstock e a própria clínica não liberava os estudos ela fez um estudo único meio mal feitinho de 10 anos mostrando que não diminuía o sofrimento das crianças bloquear a pulverdade delas ou dar hormônios do sexo oposto claro que para uma minoria ainda funciona mas aí como você tem 90% de chance de errar para uma criança discórica se você fizer o tratamento de organização é melhor esperar deixar ela crescer dos 18 anos que já é um marco legal da maioridade pode ser um pouco melhor acho que o CFM isso é surpreende no Brasil acho que a política do CFM é quase perfeita para um problema tão complicado que é assim só a partir dos 16 anos dá para fazer o tratamento hormonal com autorização dos pais ou responsáveis somente a partir dos 18 porque aí você é um adulto você pode fazer cirurgias e tal e bloqueio de liberdade somente em carácter experimental esse foi um dos problemas que é a exceção para pesquisa científica isso que está acontecendo na USP é por causa dessa exceção desculpa Ivanilda deu uma baita palestra não isso me lembrou duas coisas eu tenho uma regra que é assim quando o Brasil e os países nórdicos tem políticas diferentes você deveria prestar atenção e esse é um caso clássico que o Brasil tem uma política diferente dos países nórdicos e a outra questão que você estava falando eu perguntei isso antes do backlash porque eu estava analisando aqui né quando você teve a pandemia você teve o Zenit da confiança nas autoridades você não podia discordar da autoridade de saúde pública você não podia discordar da autoridade política você tinha que acreditar nela cegamente e eu acho que a gente agora está vendo o backlash da população ter sido obrigada a confiar nas autoridades e essa confiança não ter sido a resposta que as autoridades deu para essa confiança eu não vi você viu a autoridade agindo de maneira errática você viu a autoridade mentindo você viu a autoridade é você viu a autoridade intencionalmente enganando as pessoas pô aquele negócio da máscara né eu lembro quando a OMS eu tenho memória acho que isso é o meu mal eu lembro das coisas eu lembro que a OMS quando começou com a pandemia de coronavírus a OMS foi clara em falar que não era para ninguém usar máscara e a gente descobriu depois que as autoridades de saúde pública falaram isso porque tinham medo que as pessoas saíssem comprando máscaras e não tivesse suficiente para os profissionais de saúde isso mais tarde fez eles terem que é isso mais tarde fez eles terem que mudar de opinião e fingir que nunca deram a primeira eu lembro também a OMS começa falando diminuindo a gravidade do coronavírus não tem condição de pessoas o Trump quando saiu a notícia do coronavírus eu tenho memória disso velho o Trump quis proibir os voos vindo da China para os Estados Unidos assim coisa de uma semana se ele tivesse feito isso ele tinha salvado centenas de milhares de vidas se tem dúvida alguma e a imprensa cair em cima dele não que absurdo isso é xenofobia papapá eu acho que o que a gente está vendo agora é as pessoas basicamente falando olha a gente confiou nos especialistas a gente confiou nas autoridades qual foi o resultado disso a gente descobriu que as autoridades especialistas mentem as autoridades especialistas diante da possibilidade de não serem questionados eles vão falar qualquer coisa que avance primeiro os interesses deles como qualquer outra pessoa faria eu acho que tem essa ideia o cara é um cientista o cara é uma autoridade pública ele é um anjo não é um anjo é um ser humano é exato o cientificismo é um dos assuntos que me interessam filosoficamente eu estou dizendo artigos de filosofia sobre o cientificismo que é o preconceito de bajulação da ciência porque a ciência teve grande sucesso merecidamente deve ser reconhecido mas isso não significa que os cientistas são anjos você tem completa razão ali no comecinho do movimento Black Lives Matter era não não pode não pode aglomerar aí aglomeraram para protestar pela morte do George Floyd aí pode as autoridades de saúde escreveram várias não é todas mas uma baixa falando porque era correto fazer aquilo não porque o racismo é uma epidemia também disseram eu lembro que era você não podia correr sozinho na praia mas se juntar com outras pessoas para gritar que era assim a coisa que faria o coronavírus transmitir depois que a gente descobriu pela micropartícula você falar alto você gritar você está expondo o coronavírus para todo lado isso era ok enquanto isso eu lembro que na Austrália chegou no nível de um cara estar correndo sozinho na praia a Austrália é uma ilha pelo amor de Deus o cara estava correndo sozinho na praia em um helicóptero e mandar ele sair de lá sabe que loucura mas eu acho que aconteceu muito isso eu acho que a gente está vendo esse backlash em relação a essa questão de fake news sobretudo por causa disso as pessoas ficaram meio a gente confiou e esse foi o resultado e a literatura ajuda nisso também não é só ciência que é o nosso tema que geral usa um do meu podcast mas literatura é uma parte da experiência humana que é conhecimento também e para te dar um exemplo antes da gente começar a nossa conversa eu estava vendo uma entrevista do Frank Herbert que escreveu Duna em 1985 numa universidade ele era meio engenheiro ele está falando que é uma plateia de estudantes de engenharia e ele disse assim que ele escreveu a série Duna como uma forma de alertar para o perigo do líder carismático e aí ele dá dois exemplos bem gritantes ele diz por exemplo todo mundo ama o John Kennedy que foi assassinado ser assassinado aceitou o status de santo dele de Jones só que sem ele teria sido mais difícil a guerra do Vietnã que ajudou a lançar as brasileiras uma das guerras mais injustas da história até a própria esquerda deve bastante a essa guerra a nova esquerda de santo do VIII bastante a guerra do Vietnã e o outro exemplo que ele dá então esse é um exemplo de idolatração equivocada ele diz não é que é uma pessoa é ruim mas é meio que vetado criticar o JFK e aí ele falou a gente deve muito ao Richard Nixon porque o Richard Nixon ele nos ensinou a duvidar das autoridades ele fez isso pelo exemplo então é tão gostoso você ver uma pessoa sábia como o Herbert falando essas coisas né e se tivesse se fosse mais ouvido né se não fosse um mero entretenimento lá com o Chalamet seria interessante então diga e você falou dessa questão do assassinato né e o Gustavo Malstach ele tem esse termo do anti-bolsonarismo psicótico Malstach isso ele tem esse termo do anti-bolsonarismo psicótico né a pessoa acha que o Bolsonaro é o demônio na terra então qualquer coisa que vem envolvendo o Bolsonaro é terrível por si só os americanos tem um termo parecido né que é a síndrome anti-Trump que é não existe nada que o Trump possa fazer que vai ser positivo e a gente viu isso ontem a gente está gravando imediatamente depois do Trump ter sofrido atentado e a cobertura que a grande imprensa fez mais no Brasil que nos Estados Unidos que reforça a ideia de que as ideias vêm aqui se aposentar no primeiro momento foi bizarra eu acho que ele tem expressão para dizer além disso bizarra se você acompanhou a cobertura pelo X em menos de uma hora você sabia quem era o atirador onde ele estava o que aconteceu você tinha um vídeo completo você tinha vários você tinha análises você tinha tudo enquanto isso a imprensa a brasileira estava literalmente falando que o Trump caiu caiu do palco caiu do palco eu queria estar sendo exagerado aqui mas eu não estou estou falando o que aconteceu isso tudo para não conceder o que? o Trump no instinto absurdo percebeu o que aconteceu e o Trump e foi lá pousar para a foto que vai entrar para a história mas você não gosta do Trump o cara tem um instinto de marqueteiro de político que é assim é uma coisa que acontece uma vez para cada geração ele tem esse instinto ele sabe se posicionar ele sabe tirar o melhor da situação ele tirou o melhor daquela situação mas os caras não conseguem admitir isso porque o Trump é terrível então vai começar a entrar no terreno da fake news publicada pela imprensa oficial dizer que o Trump caiu do palco quando o Globo publicou aquilo não é uma questão de cuidado se fosse uma questão de cuidado existe uma manchete objetiva Trump é retirado pelo serviço secreto após disparos serem ouvidos isso é uma manchete objetiva que descreve exatamente o que aconteceu dizer que o Trump caiu é mentira porque o Trump não caiu em momento algum ele se abaixa isso é claro no vídeo é só olhar ele já estava disponível quando o Globo publicou aquilo mas para não considero o que aconteceu para não dar força para a narrativa do Trump para não dar mais poder ao Trump os caras preferem simplesmente criar assim torturar as palavras até que elas confessem alguma coisa que eles conseguiam publicar e eu preciso especificamente a Globo porque a Globo fez uma campanha inacreditável eu talvez por eu ser criança não tenha memória mas desde que eu sou adolescente eu não interesso para o político eu não interesso nessas coisas e eu tenho uma memória relativamente boa eu nunca vi a Globo fazer o tipo de campanha que ela fez como fez para aprovar o peito das fake news de publicar matéria no Fantástico de publicar matéria na Globo News de enfim ter uma mobilização aberta da inissora das organizações Globo para apoiar uma legislação tão específica até sem contar que a Globo não falava que ela era uma grande beneficiada porque parte do projeto era que as Big Techs iam ser obrigadas a pagar pelo privilégio de deixar a Globo publicar links nas Big Techs é muito curioso todo mundo paga para poder ter mais audiência dentro do Twitter do Facebook do que seja e pelo PL2630 ser o Twitter e o Facebook teriam que pagar para dar audiência à Globo companhia e as pessoas perceberam se você for lá olhar agora no Twitter do Globo com essa manchete completamente ganosa tem uma nota da comunidade e tem milhares de compartilhamentos e as pessoas basicamente falando meu Deus que absurdo é tão tal que se você for no perfil do Globo agora eles pinaram uma versão mais recente da notícia dizendo que uma tentada tinha sido com o Trump para quem fosse entrar no perfil lá visse como primeiro aquilo e não as críticas que eles estão recebendo mas eu acho que é isso assim eu acho que a grande conclusão que eu tive da nossa conversa foi essa é um movimento que já passou do seu pico foi ali na pandemia eu acho que pela própria dinâmica da pandemia pela própria disputa de narrativas que ocorreu durante a pandemia está diminuindo no Brasil tem efeitos ainda piores porque a gente tem polícia envolvida a gente tem tribunais envolvidos a gente tem uma parcela da imprensa que se alimenta e vive disso mas também está diminuindo no Brasil está diminuindo no Brasil sobretudo porque autoridades expertes no geral estão vivendo uma crise de credibilidade que eles contrataram eles abusaram da credibilidade que eles tinham de uma maneira que as pessoas hoje não aceitam mais ótimo é para o seu ponto reforçar o seu ponto a JAMA que é a principal revista da Associação Médica Americana elogiou o programa de notas da comunidade que quando eles acertam 97% dos casos são muito precisas as notas e eles focaram em assuntos da pandemia de vacinas e COVID então está aí esse elogio então eu estou otimista por isso é um momento de desmoronamento dessa moda vai ter uma próxima que vai substituir às vezes eu até me empolgo de achar que o próprio destabilismo está enfraquecendo na Inglaterra com certeza aqui foi muito instituído em leis está muito codificado já e também nas duas frentes concordo contigo que o Brasil ainda vai sofrer desses problemas que os outros países mais envolvidos vão se livrar antes da gente e bem então vamos ter que engolir que o Elon Musk entregou uma das principais melhores soluções para a desinformação apesar de ele ser tão odiado e o Elon Musk é um dos investigados do enquete das fake news então exato para a comparação do Brasil é curioso o enquete que nasceu para investigar a ameaça contra membros do STF conseguiu envolver até o Elon Musk pois é e eu acho o termo investigação tão irônico não é uma investigação é tipo é uma poltrona em que o Alexandre se senta para ser o imperador do Brasil mas vamos já estamos caminhando para o finzinho da nossa conversa e já está pensando qual grande pensamento final você também começou a ensaiar a conclusão dessa grande área da desinformação enquanto ela durou e agora que ela está falecendo aos poucos eu acho que a grande ubres a grande arrogância epistêmica aí é achar que é o projeto negativo é o projeto de vamos combater e projetos negativos em geral eu já tive experiência com eles eles não dão certo por exemplo eu tentei uma associação de ateus pessoas sem religião falta na verdade a gente até tentou o positivo que era o humanismo a gente tentou se congregar em torno do humanismo que é a defesa dos direitos humanos você ia te acompanhar nessa época pois é e eu acho que a a religião faz parte da natureza humana e é um projeto belo o humanismo secular né que era dessa associação mas o que aconteceu o identitarismo acabou sendo mais sedutor para a grande parte do pessoal teve brigas internas e a associação morreu o que ilustra a fragilidade do projeto imagino então esse combate à desinformação é outro projeto negativo em que você acredita você é bom em combater desinformação em achar desinformação quando você isso é um efeito colateral de você ser uma pessoa que gosta de conhecimento e adquire conhecimento e informa qual é a maior forma de produzir conhecimento então você tem que ser esse tipo de pessoa para ser bom em combater desinformação ou não ligar para ela ou ignorar ela que é muito melhor que combater inclusive eu acho então é isso que fica para mim é outro projeto negativo que não tinha como dar certo e quais são seus pensamentos eu acho que o verdadeiro combate à desinformação é espalhar o teorema de Bates honestamente eu acho que mas assim eu acho que se mais pessoas tivessem conhecimento sobre o que é o teorema de Bates e sobre a busca pela verdade é uma atividade tão nobre e como a gente tem que aprender a suspender o julgamento como a gente tem que aprender a pesar evidências como a gente tem que aprender a tentar suspender nossas hipóteses aprender a reconhecer nossos vieses aprender a reconhecer e sendo religioso aqui já que você é mais ateu nossa origem adâmica e falha sabe o quanto a gente falha e está destinado a ser falha o quanto a gente precisa criar barreiras sistemas processos para diminuir a chance dessa falha ser grande e ter repercussões piores que é o papel da ciência no final das contas o que é o que a ciência se não um grande leviatã da humildade do cientista para falar para ele olha você pode estar certo mas a chance de você ter errado é muito maior exato excelente e acho que para além de explicar o teorema de Bayes eu acho que existe também essa questão de sineralizar o combate à desinformação como você falou um projeto negativo está destinado ao fracasso e eu acho que as notas da comunidade a generalidade dela é essa não existe um dom das notas da comunidade literalmente a comunidade decidindo adicionar contexto ou não e eu acho que as notas da comunidade só dão certo porque elas abrem mão da ideia de estou definindo a verdade estou adicionando contexto são coisas diferentes quem decide o que é verdade o que é verdadeiro ou não é o leitor do cliente original e o leitor da nota da comunidade que vai pesar as duas coisas e segue a ideia do teorema de Bayes você tem duas informações agora você vai conseguir poder pesar e eu acho que é isso assim fechando o terceiro ponto o verdadeiro combate à desinformação é a capacidade de você criar autonomia nas pessoas para que elas decidam o que elas vão acreditar ou não mesmo que isso signifique que várias pessoas vão acreditar em coisas que você discorda e está tudo bem o maior crime que o Alexandre de Moraes faz essas agências de checagem e todo esse o big fake como a gente chamou o maior crime deles é essa arrogância de achar que eles sabem das coisas cara todo mundo erra todo mundo está aberto a erros a pior coisa que você pode fazer é ter uma hipótese de estaminação como a gente falou antes por quê? isso inubla a verdade isso impede você de ver aquilo que está na sua frente isso impede a busca pela verdade e a gente vai por um objetivo tão nobre tão belo e é um objetivo que a humanidade inteira está envolvida eu acho que você se colocar nessa posição de que você já sabe a verdade que discorda de você o inimigo da verdade você está perdendo o fio da meada a verdade é construída pela humanidade inteira é todo mundo colocando um tijolinho todo mundo adicionando uma evidência todo mundo colocando um ponto de vista e você vai pesando e é esse conflito que vai fazer não a gente descobrir a verdade mas se aproximar cada vez mais dela na hora que você entendida esse conflito você entendida esse processo e você entendida uma das causas mais novas que a humanidade pode ter que é buscar a verdade excelente eu esqueci de pedir para você se identificar no começo do podcast então vamos aproveitar o finalzinho que eu vou pedir para você dizer para o meu ouvinte onde te achar o que você anda fazendo o que você acha legal que as pessoas saibam o que você está fazendo e diga quem é você finalmente eu sou Ivanildo Santos III eu sou uma pessoa que não fala credenciais acadêmicas sobretudo porque não quero que as pessoas me vejam por causa disso não quero que a pessoa pense ah, é só o Ivanildo ele tem esse título não, esquece isso leia o que eu escrevi tire suas conclusões com base naquilo que eu escrevi você pode me achar em todas as redes sociais é Ivanildo III que meu nome é Ivanildo III então Ivanildo III Romano mas eu sou mais ativo no Twitter é a rede social que eu mais gosto porque é uma rede social de texto eu sou um cara do texto sou um cara que gosta de ler eu gosto de ler eu gosto de escrever eu acho o texto ideal para o tipo de pensamento reflexivo que eu gosto de lançar na rede social o que é curioso porque geralmente falam que a rede social não tem isso mas eu gosto disso eu gosto do Twitter justamente por causa disso e é isso hoje eu estou no Instituto de Solimes hoje eu sou Assistant Director of Marketing eu comecei lá atrás como voluntário mais de 10 anos eu era voluntário da CFL fui crescendo todos os cargos virei contratado trabalhei no Brasil durante muito tempo como diretor de marketing brasileiro e hoje eu estou no time internacional então o que vocês virem da CFL Brasil não me culpem só me culpem pelo time da CFL Internacional a gente eu acho que o ouvinte já conhece a CFL mas a gente está falando em todos os siglos em inglês aqui o estudante é verdade é centralizado ou é descentralizado o SFL é descentralizado a gente tem um modelo que é baseado no interior de mudança social do Hayek que é um modelo que basicamente o que é que o Hayek notou que as ideias que estão na universidade elas eventualmente acabam se tornando as ideias prevalentes na sociedade que é verdade tem a famosa frase do rival dele que disse a mesma coisa sim 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 todos nós somos escravos de economistas e filósofos mortos a gente acha que tem o pensamento original mas não então a ideia do SFL não é nem mudar as ideias que estão na universidade em si a gente vai atrás de estudantes liberais dentro das universidades em todo o mundo e treina eles para serem liberais melhores não só em questão de ideias de terem um conhecimento melhor do liberalismo que eu acho muito importante você ter capacidade de argumentar melhor de convencer melhor mas de serem pessoas e profissionais melhores porque a gente acredita muito que quem faz um país um povo é quem está à frente dele então se os juízes forem liberais se os médicos forem liberais se os políticos forem liberais enfim se as pessoas que tomam a frente de um país forem liberais o país vai se tornar liberal e a gente treina os liberais que a gente tem para eles se tornarem essas pessoas para eles serem os melhores profissionais as melhores pessoas possíveis hoje a CERPEL está presente em mais de 100 países acho que a gente basicamente só tem atuação em lugar que a ditadura é muito fechada sabe Cuba, China que começa a ser um risco de vida para os estudantes eles atuarem nessas coisas apesar que tem país que é ditatorial que cara tem voluntário que é meio maluco eu admiro a coragem sendo bem sincero admiro de verdade eu não teria eu acho incrível o quanto principalmente em países da África da Ásia eu acho incrível a coragem que essa galera tem sem brincadeira alguma realmente são incríveis e hoje trabalho na parte de comunicação então o que você vê na rede social no geral fui eu que pensei eu fui eu que aprovei Ivanildo foi um prazer antes de conversar obrigado por aceitar meu convite espero que a gente repita vamos sempre gostei bastante também até a próxima até a próxima